Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Eric e sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje vamos ver as top 15 atrizes da novela Chiquititas que mais mudaram. Já vai deixando o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Em 15º lugar está a atriz Bruna Carvalho, que interpretou a Bel. Ela nasceu em 15 de abril de 2000. Atualmente ela está com 23 anos de idade. Em 14º lugar está Giovanna Grigio, a Milly. A atriz e apresentadora nasceu em 19 de janeiro de 1998. Atualmente ela está com 25 anos. O 13º lugar está com Lívia Nudes, a Vivi. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 2001. Hoje a atriz está com 22 anos. Em 12º lugar está Julia Oliver, a Pata. Ela nasceu em 21 de abril de 2003. Atualmente ela está com 20 anos de idade. Em 11º lugar está Raíssa Shaddad, a Bia. A atriz nasceu em 11 de maio de 2002. Hoje ela está com 21 anos. Em 15º lugar está com a atriz Julia Garcia, a Ana. Ela nasceu em 23 de julho de 2003. Atualmente a atriz está com 19 anos de idade. Hoje ela está com 22 anos de idade. Em 9º lugar está Ana Lívia Padilha, que interpretou a Janu. A atriz nasceu em 13 de julho de 2000. Atualmente ela está com 23 anos. Além de atriz, é modelo. Em 8º lugar está Amanda Furtado, a boneca Laura. Ela nasceu em 5 de março de 2004. Hoje a atriz está com 19 anos de idade. Além de atriz, é modelo e streamer. O sétimo lugar está com Julia Gomes, a Marianne. Ela nasceu em 10 de março de 2002. Atualmente ela está com 21 anos. Além de atriz, é cantora e compositora. E em 6º lugar está Bianca Paiva, a Lúcia. A atriz nasceu em 22 de julho de 2002. Hoje ela está com 20 anos de idade. Em 5º lugar está a atriz Lorena Tutti, a Teca. Ela nasceu em 8 de janeiro de 2004. Hoje ela está com 19 anos. Ela também é bailarina e cantora. Em 4º lugar está Carol Chamberlain, a Dani. A atriz nasceu em 14 de fevereiro de 2004. Atualmente ela está com 19 anos. O terceiro lugar está com Sofia Valverde, a Maria. A atriz e cantora nasceu em 30 de agosto de 2005. Atualmente ela está com 17 anos de idade. Em 2º lugar está Gabriela Saraivá, a Tati. Ela nasceu em 11 de setembro de 2004. Atualmente ela está com 18 anos. E em 1º lugar está Cynthia Cruz, a Cris. A atriz nasceu em 7 de março de 2000. Hoje ela está com 23 anos de idade. É isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem suas sugestões e não esqueçam do like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.